vamos brincar de deixa o berro em paz, uma palavra e uma música vai, não, deixa o berro em paz, vai, uma palavra e uma música, vai, que palavra, vai, que hora começa, vai, deixa o berro em paz, a mamãe também, vai, uma palavra, estamos bem longe de casa, vou mostrar pra aí um monte de gente indo de bicicleta, negócio não dá muito não, a gente tá na mesejando, a Isaías veio deixar um negócio dele, o negócio da gente, né, o microfone que ele vendeu, o LX, aí a gente veio deixar, é bem longe lá de casa que Isaías abriu aqui pra mostrar, não deu tempo lá em casa que ele chegou correndo do trabalho, é uma mesa de som, olha só, tá novinha, 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 o Isaías cuida bem das coisas dele, tem uma pedaleira, tem um microfone bem bonito, tá vendendo por necessidade, que a gente tá precisando aí, como eu falei pra vocês num vídeo, alguns dias atrás, a gente tem essas coisas, mas aí quando precisa, a gente usa como escape, né, não fica feliz não, mas é necessário, é necessário, né, amor, vai fazer o que, né, depois Deus manda de novo, sempre assim, né, a gente casar, tu vender o que, amor, todos os meus instrumentos, o que foi que o rapaz te falou, tu lembra, rapaz, se o casamento, rapaz, rapaz, eu lembro, se o casamento for de Deus, você consegue tudo novo, não conseguiu coisa melhor? Consegui, três meninos? Três filhos, e um sax, vários sax, várias vezes, a televisão, foi amor, muita coisa, e vão-se os anéis, ficam-se os dedos, A gente tá dormindo, ontem eu tava conversando com uma amiga, e ela dizendo, eu acho muito interessante que você sempre vê o lado bom das coisas, é porque se a gente for olhar o lado ruim, a gente paralisa, e eu escolho, sabe, olhar o lado bom das coisas, como eu falei, né, Melhor perder um anel do que perder o dedo, né, e mesmo que perca um dedo, a gente tem nove dedos, aí vai perder, né, O mais importante é a vida, né, quanto a vida, a gente trabalha pra conquistar coisas novas. O Zóia, Ana Bela, o Isaías entrou pra deixar o produto lá dentro, olha o tamanho, olha o tamanho, olha o tamanho desse prédio, Olha a altura, olha o tamanho desse prédio, é muito alto, muito mesmo, tipo, eu acho que uns 30, 30, será que é 30 andares? Deve ter muita escada. Muito mesmo, nossa, aí deve ter elevador, com certeza. É uma avenida aqui, ó, aqui tem mato, muito mato, e aqui é um prédio, é tão fresco, ventilado, tem umas plantinhas ali, é muito alto, muito bonito. Tem outros pra ali também, ó, 20, 20? 20 andares. Luiz entrou no carro e dormiu, chegar em casa ele acorda. Esperando os ares voltarem. Mas, gente... É, não pode dar uma pergunta. Quando vocês estão no carro, ficam sem fazer nada, o carro tá parado, o que vocês ficam fazendo? Quando vocês estão no carro? Vocês brincam de quê? É, comenta aí. O brinco de deixo da sua casa. Eu não sabia essa brincadeira. Eu queria comer alguma coisa. A gente acabou de passar de um drive-thru. Drive-thru? Drive-thru. Vocês já comeram no drive-thru? A gente nunca comeu no drive-thru. É drive-thru. É drive-thru quem fala? É drive-thru. Drive-thru. É você chegar... Já pensou em se o papai compras pra gente no drive-thru? Eu queria muito legal. Eu queria pedir um milkshake, hambúrguer e batata frita. Ah, e donuts. Ah, eu queria também, batata frita. Batata frita e milkshakes também. É, o que eu mais gosto. Eu queria milkshake de morango. Eu queria milkshake de... Eu já comprei um milkshake que era de maracujá. É, cheio de... A gente comprou um milkshake um dia que era de maracujá. Tinha mais caroço do que maracujá. É, tava uma raiva grande. Porque você dava... Quando você chupava, vinha... Aí você se engasgava. Até agora me engasgo. Só de pensar. O canudo cheio de caroço. Como é que a pessoa faz um... É muita ignorância. A pessoa fazer um milkshake da fruta e colocar caroço dentro. Da fruta, né? É, realmente natural. Ai, deu vontade de comer batata frita. Gente, quando vocês vão pedir assim... Comer hambúrguer, essas coisas... O que vocês põem? É cada pergunta aleatória. Aqui é o plano aleatório. Isso que é fazer um vlog aleatório. Mas eu fico preocupada com Isaías. Porque ele entrou e... O que a pessoa começa a contar nessa história todinha? Só por uma pessoa assim, não. Não, é não. A pessoa deve ter ido ver negócio de som. A pessoa comprou um microfone, né? Deve ter ido testar. Eu vou parar, tirar a face, senão eu fico sempre embora no celular. Oi. Nós vamos aí, espera aí. Oi, amiga. O ponto turístico. Ela é estranha. A Índia é Irassema. Aqui na Messeja nem mostrei muito. Aqui na Messeja. Voltei aqui, já é outro dia Pra finalizar esse vlog Que a gente começou ontem, né Comecei dentro do carro, nem dei olá pra você A gente foi fazer A entrega de um produto, né Como eu mostrei Que o Isaia tinha aqui em casa Ele usava pra gravar os vídeos Pra tocar o sax, né Ele tem um instrumento que é o saxofone E ele tinha esse microfone Que era muito bom E a gente precisou vender Por quê, né A gente precisou vender Porque o nosso carro Precisava de alguns documentos, né Todo carro, quando você compra Tem alguns documentos Pra serem pagos Algumas taxas E a gente, esse mês, foi bem apertado Porque o Isaia recebeu só metade do salário dele Não recebeu o salário certinho, né Pelo lockdown A loja tava fechada E ele trabalha com vendas Então foi bem apertado mesmo Como você viu, né No outro vlog A gente não pôde nem comprar um bolo Pro Luíde Porque realmente não deu dinheiro E tá tudo sob controle Sabe As nossas contas É tudo bem direitinho A gente é muito organizado Você sabe Você vê que sempre, né Que nós somos um casal muito econômico Nós não saímos Mesmo antes da pandemia, né A gente sempre foi muito Oi, amor A gente sempre foi muito cabeça Sobre a vida Eu e o Isaia Casamos muito jovens Mas sempre fomos muito responsáveis Com as nossas coisinhas E aconteceu, né A gente precisar vender Mas, assim, não tem nenhum problema A gente fica triste, né O Isaia fica triste Porque era o material que ele usava Que ele gostava Mas a gente não se apega a coisas, né A gente se apega A nossa vida, né Como eu falei ontem A vida é mais importante E acabou de chegar aqui em casa Até eu vou aproveitar Pra mostrar pra você, né Acabou de chegar aqui em casa O talão, né Do nosso carro E, assim, é um motivo De muita alegria pra nós Quando eu abri o pacote, né Eu fiquei muito alegre Porque pra mim É uma grande vitória A gente ter o nosso carro Pra mim é uma grande bênção Um grande milagre A gente ter conseguido, né O financiamento do carro Depois de tantas tentativas Depois de tanta luta A gente conseguiu Comprar o nosso carro E pra mim é uma bênção, sabe Eu não me assusto Com o valor Não me assusto Com as contas Porque a gente tem coragem De trabalhar, sabe A gente é muito lutador Eu e o Isaia Sempre fomos Nós já trabalhamos Com várias coisas Já falei pra você Aqui em outros vídeos Já trabalhei com decoração De festa Com chocolate Com os mimos Já trabalhei até com biscuit Pra você ter ideia Já fiz bastante mimo De biscuit E a gente vai vivendo E aprendendo O senhor vai nos dando Estratégias, né Aprendi A trabalhar com edição De vídeos O senhor tem aberto portas Mas esse mês Foi bem apertado De verdade Mas não tô aqui Pra reclamar, não Tô aqui só mesmo Pra compartilhar A vida real, né A gente vive A vida real E compartilhamos aqui No nosso canal E foi o momento Da nossa vida Ontem A gente vender Aquele material E é assim mesmo A vida continua A gente trabalha Pra pagar as contas Enquanto a vida Vai ter conta Pra ser paga Somos gratos Pela saúde E vamos trabalhar Pra pagar o nosso carro Eu sei que algumas Pessoas perguntaram No vídeo, né Qual é o valor Do nosso carro Eu não tenho vergonha De falar não, tá gente Eu acho que não pode mostrar Porque tem uns documentos aqui Eu não sei Como é que Como é que eu posso cobrir Mas o valor do nosso carro É 624 reais Vou ver se eu consigo Mostrar isso pra você Pera aí É 600 É porque tem até o CPF Aqui Então não tá nem Pra eu te mostrar Mas o valor do nosso carro É 624 reais E 69 centavos É um valor Bem considerável, né Mas o senhor Já providenciou Desse mês E nós já Oramos Pelo próximo mês Deus vai continuar Nos abençoando Viver pela fé Não é uma vida Irresponsável, tá A gente trabalha Os Aê Trabalha Eu também tenho aqui O meu trabalho Com internet Ainda não recebo Mensalmente Mas eu creio Que em breve Vou estar recebendo Em nome de Jesus Aqui do YouTube Mensalmente E assim A minha alegria, né Falei pra você Esses dias Em outro vlog Que o salário Desse mês Do YouTube Né Engraçado Esse mês Eu vou receber Mês de maio Eu vou receber Do YouTube E nós já conversamos Já combinamos Que o dinheiro Que eu vou receber Do YouTube Vai ser o dinheiro Que eu vou pagar O nosso carro Não interessa Se vai ter mais Ou se vai ter menos Mas o dinheiro Que eu vou receber Do YouTube É pra pagar O nosso carro Porque aqui em casa Não tem Já tô falando Cinco minutos Mulher, misericórdia Não tem Isso de Ah, minhas contas Tuas contas Nem meu dinheiro Teu dinheiro Não Aqui em casa O que é meu É do Isaías E o que é do Isaías É meu Então se eu vou receber O dinheiro do YouTube É o nosso dinheiro Pra pagar O nosso carro E eu finalizo aqui Esse vlog A gente conversou Um pouquinho aí no carro Foi bem divertido E a gente volta Nos próximos vlogs Que Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau Uma coisa que Deus Tem falado comigo E eu quero compartilhar Com você agora Eu tava esses dias Conversando com uma amiga E ela falando Sobre o sonho Que ela tem De voltar a um negócio E naquele momento Deus falava O meu coração Assim ó Eu vou honrar A tua fé Qual o tamanho Da tua fé Deus vai honrar A tua fé Peça Peça ao Senhor Que ele vai honrar A tua fé Acredite Tenha fé Tome posse do milagre Porque Deus Vai honrar A tua fé Cuida amiga